Aline apresenta essas feras Cara, nós tivemos hoje de manhã num pocket show Lá na escola Brigida Gente, foi demais Como nunca aconteceu, as crianças não paravam de perguntar, perguntar, perguntar Porque os caras são muito engraçados Eles cantam e eles interagem e fazem brincadeiras Bloco do caos! Música 1º de dezembro Estamos em Buenos Aires Porto Alegre, primeiro é ele Parceria da eleição Segundo dia, aqui em Porto Alegre Arroba Music, iniciando Hoje em dia vai ter visto e vai pegar hoje Olhamos 5 horas da manhã, estamos no horário Para a primeira vez na vida Caralho, não atrasar, amor Que cidade que está em Porto Alegre agora? Teutônia Teutônia e depois a Venceira Fernandes Suárez Não, Fernandes Suárez Chegamos aqui na Pai Teutônia Vou fazer um som para a molecada 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 Olha, legal Eu me emocionei um pouco A gente ficou um pouco emocionado Agora a gente está para a rádio Tirol FM Tirol Pessoal Somos os únicos asiáticos Eu não vi um em Porto Alegre inteiro Nem no aeroporto Olha que está aqui Ndk passou por aqui Cada hora que estiver lendo esse vídeo aí Como podemos ver hoje A economia do Brasil não está muito legal O que você diria a respeito dessa mudança que a gente começou a exercer aqui na cidade? Comemorando Comemorando que você foi no bloco no Caos direto de São Paulo Para cá E aí voceada, belezinha? Deixa eu passar para o Liz, já voltei para mim aqui Daqui a pouco eu vou falar com o Caléon, apresentar o Schneider O Henrik 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 Gente, antes de começar a bater o papo com vocês Quero agradecer pela disponibilidade de vocês terem feito o show hoje na Play com a gente Vamos registrar aqui, eles pegaram do jeito que eles estão aqui, o Luciano e o Vintes Assim eles tocaram com o pessoal da Pai Adoraram, ficaram fissurados, tiraram fotos E só para registrar que não é qualquer banda, qualquer parceiro nosso que vem aqui Toca assim, desplugado, violão acústico Então, Alexandre, Japa e Lee Com certeza vocês vão ficar marcados na história daquela criançada que estava hoje É uma criançada especial Então obrigado por vocês terem topado fazer o jeito que vocês fizeram aqui Com seus cabelos Eu brinco com seus medos Eu rio do desespero Desse ter ciúme Nem tem cabimento Cê sabe quanto eu gosto Então você me doa inteiro Um pequeno amor Chegou tão de repente Perfeito Que me deixou Eu aqui, Tropical FM Lajeado Que louco com bota Tem ao vivo aí? Não, vai lá Deixa eu falar com a rapaziada aqui Jamaica, Fina e Japa Não, brincadeira E aí, Xande, beleza? Xande, vocal do Bloco do Caos Boa tarde, seja bem-vindo Beleza, boa tarde Todo mundo que está ouvindo a Tropical O Bloco do Caos está na área Prazer em receber vocês aqui Cara, São Paulo, capital Hoje aqui no Rio Grande do Sul Gauchada Conhecendo a nossa terra Provando chimarrão já ou não? Tá difícil Vamos, gostamos bastante Aquela coisa, né? Estranhamos no começo Aí foi Não, nem foi Gostamos bastante Ou o chimarrão? Eu prefiro chimarrão Café Café, né? A galera vai no café E o churrasco já foi também? Não Não Pode contar que é sempre O pessoal da Ova está devendo aí O pessoal da Ova deixa pro último dia Pra vocês irem bem puxadinho pra casa Bem tranquilo, né? Rápido, rápido Propicadinho E por que é descarte da escola Para lá Mostraram a escola de São Paulo Daqui a pouco vai vir mais a luz No meio do show Eu sou o Alê, Bloco do Caos Aqui na Onda FM Sou o Japa Japa ou? O Guilherme Ou o Guilherme Sem óculos ele é Guilherme Com óculos ele é Japa Eu sou o Lee Batera do Bloco do Caos E a banda, ela é... Tem um estilo próprio então? É, a gente faz uma mistura De rock com reggae, né? A gente tá... Busca... A gente sempre fala que busca Nova sonoridade, né? Algo bem assim original Então faz essa mistura de rock Com reggae Com bastante música brasileira Um pouco de samba De rap É, por mais que a gente busque Influências de fora Eu acho que o que a gente Tenta manter sempre É esse estilo de música brasileiro mesmo Bloco do Caos De São Paulo, capital Está aqui Na minha frente O Lee Que é o baterista O Ale Que é o vocal Japa A guitarra Ibeca Está apenas na audiência Pelo rádio lightfm.com.br Pois Porque eles não vieram Pro Rio Grande do Sul Eles estão Nos ouvindo online O Elsker, o baixista Leca, a guitarra E também tem um cara Que é muito importante Numa banda Que faz a diferença Que são os metais É o Sidão É o Sidão É o Sidão É o Sidão 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 Ele comanda ali toda a parte dos metais E faz a Bloco do Caos Ser uma grande banda já conhecida por lá E começando a sua divulgação Aqui no Rio Grande do Sul Tudo bom Ale Bem vindo da 91.7LightFM Tudo legal? Tudo certo Fabio Obrigado aí pela oportunidade Vou mostrar um pouco Do nosso som aí paulista Só uma ideia Cara A descrição que você deu no começo aí Perfeita 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 Ou Pois Ou É Ou É Ou